Eu estou aqui na Hotmart, muitas pessoas vão falar que eu estou fazendo montagem, tudo bem, vou clicar com o botão direito do mouse, vou recarregar e vou colocar desde o início do meu cadastro, tá? Eu já vendi praticamente todos os tipos de nichos, simplesmente pelo fato em me tornar um especialista em conhecer a dor das pessoas, e está aqui ó, 86.114 reais, 1.584 registros, vai ser uma maratona a longo prazo. Então se você não tem a paciência, a persistência e a mente para crescer a longo prazo, esta série de vídeos para ajudar você a utilizar inteligência artificial e fazer dinheiro, não vai servir. Coloque os dois pés no chão e construa o juízo mediante as oportunidades ao qual você encontra aqui no YouTube. A única forma de ensinar você e fazer com que você entenda e no futuro ganha dinheiro, é criando um conteúdo alicerçado sobre a luz da verdade. Aqui você não vai ver oportunidades para ganhar dinheiro rápido, robô, não ofereço pix no meu canal, eu ofereço conhecimento de ponta. Cabe a você ouvir, discernir, fazer um resumo do meu conteúdo e levar para dentro da sua casa e utilizar da melhor maneira possível nas próximas semanas. Já provei para você por A mais B que é possível sim ganhar dinheiro na internet, mas vocês precisam ganhar dinheiro na internet conscientes da verdade. Então se você já gostou deste conteúdo, vai lá cara, se inscreva, compartilha, seja mais participativo, faça com que este vídeo chegue a outras pessoas que estão precisando encontrar canais verdadeiros. E realmente, lhe ensina a verdade. Se a sua necessidade financeira está querendo ouvir isso, olha, aqui você vai encontrar facilidade, aqui você vai ganhar mil reais por dia, a sua necessidade financeira, meu irmão, ela está completamente enganada. Eu vou falar o que a sua necessidade financeira precisa ouvir. Você sentiu a diferença? Eu não vou adoçar a sua necessidade financeira com facilidade. Eu vou falar para você que você está em um ambiente altamente competitivo. E a única maneira de você estar em um ambiente competitivo para se destacar é estudando diariamente, com pensamento a longo prazo. Bora para o vídeo, tchau, tchau. Pontos importantes. Você não vai conseguir entender em poucos minutos ou em poucos vídeos uma estrutura tecnológica que foi atualizada seis meses atrás. Existe um novo conceito para ser estudado e para se atingir resultados iguais ou maiores do que o meu, eu espero que assim aconteça, você precisa ficar até o final deste vídeo e até o final desta série E. Serão inúmeros vídeos. Tá? Agora eu vou explicar a teoria. Não se preocupe em conhecer ferramentas tecnológicas para começar rapidamente, porque o meu processo em ensinar não é desta forma rápida ao qual você está acostumado. Se você quer se comportar como um profissional e atingir metas igualmente eu estou atingindo até hoje, meu irmão, você vai ter que acompanhar essa série que vai ser longa. Como desbloquear o seu lado criativo e fazer dinheiro todos os dias com as inteligências artificiais utilizando as suas principais redes sociais. Serão uma série de vídeos que irão pegar em suas mãos e vai fazer com que você se torne um especialista a longo prazo em geração de conteúdos para convencer as pessoas e fazer dinheiro todos os dias. E agora eu, Rodrigo, vou provar por A mais B que isso realmente é possível. Eu estou aqui nas minhas principais plataformas de vendas. A intenção vai ser esta. Fazer com que você pegue todo o conteúdo das inteligências artificiais e transformar em dinheiro. Tudo bem? Eu estou aqui nos meus perfis das principais plataformas de vendas. Eu estou aqui na Hotmart. Ah, muitas pessoas vão falar que eu estou fazendo montagem. Tudo bem, vou clicar com o botão direito do mouse, vou recarregar. E vou colocar desde o início do meu cadastro, tá? Eu já vendi praticamente todos os tipos de nichos. Simplesmente pelo fato em me tornar um especialista em conhecer a dor das pessoas. E está aqui, ó, R$ 86.114. R$ 1.584 registros. Vamos partir para a Monetize, que foi uma das plataformas que eu trabalhava com produto de perda de peso. Está aqui, ó, um produto só. Cromofina, R$ 6.000. Vamos colocar aqui, ó, um produto que eu vendi bastante também, que é a colastrina. Eu vendi muito. Isso aqui, ó, 11 vendas. E tem a plataforma aqui que eu trabalho hoje, né? Que é a plataforma Q-Fi. Mais de R$ 80.000. Somente no início desse mês. Está aqui, ó. Dia 5, dia 6, dia 4, dia 4. Essas são as vendas. Sem habilidade, é praticamente impossível você conquistar o seu espaço. Eu sei que você fica aí na sua casa, agoniado, tentando encontrar explicações do porquê você se depara com tantas pessoas criativas, que sabe convencer outras pessoas. E essas pessoas criativas, como que elas fazem para conseguir dinheiro todos os dias. E eu fico sempre na mesma. Então, ao finalizar essa série, você vai ter aprendido, você vai saber criar, você vai estar apto para convencer qualquer tipo de público. E a longo prazo, com muita dedicação, você vai conseguir fazer dinheiro todos os dias. Qual que é a diferença entre você, entre o Rodrigo e as pessoas que conseguem te convencer? Primeiro detalhe. Higienização mental. Você é bombardeado, bombardeada, diariamente, nas principais redes sociais, daquele conceito do tudo é fácil e do tudo é para ontem. Principalmente no YouTube. É uma doutrinação de fazer hoje e ganhar dinheiro hoje ou nas primeiras semanas que você fica confuso. Isso faz com que o seu processo criativo fique congelado. Porque você acaba absorvendo um excesso de informação. E essas informações desses youtubers ou dos influenciadores, meu irmão, é uma doutrinação do tudo errado. Vocês precisam parar de querer aprender rapidamente. E vocês precisam parar de querer ganhar dinheiro rápido. Porque isso não existe em nenhum lugar do planeta Terra. Eu vou afirmar para você. Se você não tiver o pensamento a longo prazo, se você não souber criar uma estrutura psicológica e colocar na sua mente de uma vez por toda que vocês não vão conseguir aprender a ganhar dinheiro rápido, você sempre vai ficar na eterna procura aqui no YouTube ou qualquer outra rede social para conseguir supostamente aprender algo e ganhar dinheiro. Por isso que o meu conteúdo, ele não é bem visto nessa plataforma. Porque a minha filosofia é exatamente oposta do que vocês visualizam por aí. Existe um processo complicado, tortuoso, demorado entre 90 a 180 dias para você começar a compreender e só depois conseguir ganhar dinheiro. Você está em um ambiente altamente competitivo. Qualquer nicho de ganhar dinheiro que você iniciar, outras pessoas mais habilitadas tecnicamente com mais conhecimento do que você já estão fazendo as mesmas coisas. E fazendo as mesmas coisas a semana, a meses e a anos. E estas pessoas que têm mais habilidade técnica do que você e já estão na sua frente há muito tempo, este grupo de pessoas já estão convencendo outras pessoas a observarem os seus produtos. Ó, há muito tempo. E como que você chegou agora, você quer estar no meio de tubarões? Como que você quer conquistar um grupo de milhões de pessoas que já estão acostumados com os produtos, com as propagandas destas pessoas que sabem mais do que você? É por isso que quando você vai lá nas plataformas como a Eduz, a Monetize, a Hotmart, a Killify, tentar vender um produto, nas primeiras semanas e nos primeiros meses você fica empacado. Você fica empacado porque você não está de igual, de igual em termos de habilidade técnica. E colocar isto de uma forma clara, objetiva e direta aqui no YouTube, parece que é um crime. As pessoas não gostam de lidar e de encontrar um canal verdadeiro. As pessoas têm repulsa pela verdade. E são pessoas que irão ficar numa eterna procura para encontrar ou um influenciador ou um YouTuber que lhe mostre o mundo maravilhoso do faz de conta que vai conseguir dinheiro rápido e vocês não vão. Primeiro conceito, vocês precisam entender que qualquer tipo de produto que você quiser vender daqui para frente, as pessoas, elas precisam comprar a sua ideia. Elas precisam entender o seu ponto de vista de acordo com a dor ao qual ela quer acabar. E para que você entenda o que as pessoas estão pensando e procurando, nós iremos utilizar o que existe de mais sofisticado em termos de tecnologia. Você vai conseguir parametrizar, entender, encontrar, convencer estas pessoas que já estão presas com outros profissionais e você vai criar o diferente. O igual não vende. Se você não encontrar o seu diferencial e criar algo seu, algo novo, para que este público, que é uma massa de pessoas sedentas por comprar, venha para você.